Recebemos aqui o livro, nesta reunião pós-eleições do Parlamento Europeu, uma reunião normal, produtiva, uma reunião, aliás, para trocar opiniões sobre a situação política, a situação social, as respostas que é preciso dar, e são muitas, são muitas respostas que são precisas dar, encaramos com a normalidade desta reunião, já tivemos tido oportunidade ainda na semana passada de reunir com o Partido Ecologista Os Verdes e estamos empenhados nesta troca de opiniões, posso dizer que há aspectos para os quais convergimos de forma muito clara, talvez a questão fundamental seja logo tendo como princípio a construção da República Portuguesa como elemento político, estruturante da convergência que temos e da convergência que se impõe também para o país, os aspectos das respostas a dar, nomeadamente nas questões dos salários, das pensões, no acesso à saúde, no acesso à habitação, naquilo que é a resposta da área e o combate tem que se fazer contra a injustiça, contra a desigualdade, são elementos sobre os quais convergimos, e convergimos de forma diferenciada, convergimos do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista da luta que é preciso continuar e se intensificar, e podemos dizer que são elementos centrais, fundamentais, de expressão concreta da vida que é preciso dar resposta, e estamos muito empenhados nessa, estamos muito empenhados nesse combate, particularmente numa altura em que, lá está, as próprias injustiças, desigualdades agravam, e que não é possível continuar com uma opção política no sentido do caminho atual, é preciso romper com este caminho e abrir um caminho novo que dê resposta aos problemas da grande maioria, precisamos de uma vez por todas, de uma política e de um governo que dê resposta aos problemas da maioria e não de uma pequena minoria como se está a ver, como se já fosse pouco, porque aí estão novos planos para que os grupos económicos voltem a encher à custa de quem trabalha, à custa da exploração, e é neste sentido, do combate a esta injustiça e à desigualdade, que temos de convergir, e penso que foi reafirmada essa vontade de convergir nas respostas a dar. A primeira coisa desta, eu tenho que ter um trem, a resposta de não haver de inovações que têm de todas as relações, por exemplo, com a parte das populações? Não, nós teremos a oportunidade de transmitir, livre, no quadro da avaliação que fazemos, de que, vamos lá ver, a CDU tem um projeto autárquico distinto de todas as outras forças. É distinto por aquilo que defende, distinto por aquilo que teoriza e distinto por aquilo que faz na prática. É distinto no que diz respeito à preservação da água, como bem público, é distinto no que diz respeito à preservação dos serviços públicos, é distinto no que diz respeito ao trabalho dos trabalhadores das autarquias locais, é distinto sobre as grandes opções, nomeadamente nas questões, quer nas questões ambientais, quer nas questões de relacionamento com o movimento associativo, com o desporto, com a cultura, não há projeto que se aproxime do projeto autárquico da CDU, e é esse projeto que nós temos de implementar, onde temos responsabilidades autárquicas e queremos implementar onde queremos ter responsabilidades autárquicas. Ora, qual é o problema com que nós nos confrontamos? Infelizmente, diria assim, é que não sei se temos os dedos numa mão suficientes para apontar as diferenças de gestão autárquica entre o Partido Socialista e nomeadamente o PSD. Vejo essas grandes opções de fundo para perceber que não há grandes diferenças. Ora, o que nós precisamos é de afirmar um projeto alternativo, de ruptura, também no plano autárquico, e a CDU contém esse programa, contém esse projeto, e acima de tudo contém essa prática, essa prática que nós queremos que seja comparada com outros. Portanto, são elementos estruturantes, e por exemplo, nomeadamente no caso de Lisboa em concreto. No caso de Lisboa, em força-força, não. Se tivesse que retirar a reivindicação, se tivesse que estivesse partidos de esquerda, possível, ou seja, logo, como é que seria... Olha, há uma coisa que para nós está clara, nós partimos do princípio e temos a certeza que o nosso projeto autárquico é um projeto que contém as respostas necessárias. Exatamente, se não está livre de avaliação, não está livre de reformação, não está livre de melhoramento, essa é a mesma evidência. E, portanto, nós seremos os primeiros a convergir para dar resposta aos problemas das populações que é isso que compete ao poder local democrático. Essa é a mesma evidência, nunca foi por falta de vontade do PCP, da CDU, não houve respostas aos problemas das populações, nunca, em nenhum momento, em nenhum momento. Não, vamos lá ver, o Partido Socialista, nesta concepção de poder alternativa, ou no plano autárquico, da política direita, não é alternativa, isso é uma evidência. Portanto, nós dificilmente se pode contar com o Partido Socialista para ter respostas ao nível autárquico que combate à política direita, seja as opções de fundo, seja aqui em Lisboa, seja ali em Almada, seja nas 308 batalhas eleitorais que travamos. Agora, para aprofundar o nosso projeto autárquico, com provas dadas, volto a dizer, se pode comparar e nós queremos que se compare, para dar resposta aos problemas das populações, para combater as opções nacionais que têm implicações a nível local e também no poder local democrático, aí se podem contar com o PCP que a CDU, em todos os momentos, não temos nenhuma dúvida sobre isso. O PCP tem que referir aos problemas das populações autárquicas, considera que uma criatura da política é mais penético para a CID? Não, não tem nada, as relações autárquicas são relações muito diferentes, nós temos grandes responsabilidades autárquicas, nós gerimos 19 autarquias no plano nacional, algumas delas de grande importância, temos milhares de eleitos por esse país fora, assembleias municipais, assembleias de freguesia, presidentes de junta, somos a terceira grande força autárquica no país, e portanto não olhamos para a batalha autárquica apenas como mais uma batalha, mais um acontecimento, mais uma contagem desta ou daquela presidência, desta ou daquele voto. Não, nós temos responsabilidades de gestão e temos um projeto para implementar, é isso que nós estamos, é nessa questão fundamental que nós queremos centrar. Ora, se o nosso projeto, o nosso entender, é o melhor, é o que responde, não é um problema de aritmética, não é um problema de... e nós fazemos opções de fundo. Olha, vou dar um exemplo concreto, um exemplo concreto que ainda há pouco na conversa demos. Nós, muito possivelmente, houve uma autarquia que perdemos há 20 anos atrás por uma opção de não queremos alinhar num processo de privatização da gestão da água. Na altura houve um rompimento com o presidente de câmbio, na altura eleito pela CDU, porque nós optámos, porque optámos que não acompanhámos a opção de privatização da gestão da água. E perdemos a autarquia, mas não abdicámos do nosso princípio. Da mesma forma, passados 30 anos, foi possível, mais uma vez, recuperar para a gestão pública da água, a distribuição da água em Setúbal, que tinha sido uma opção de privatização do Partido Socialista na altura, e, portanto, isto é o que eu quero falar do quê? Falar de princípios, de formas de estar, de programa e de projeto para implementar. Ora, isso é possível implementar. Desde logo que o projeto da CDU, independentemente das aritméticas, dos cálculos políticos, e naturalmente um projeto aberto a contribuições com outros, e mesmo no caso de Lisboa, o que Lisboa precisa não é de uma alternativa à gestão do PSD para que se mantenha tudo fundamentalmente na mesma. Lisboa precisa de uma alternativa, de facto, a uma alternativa, a uma cidade diferente, que responda ao problema das populações. Ora, isso não é possível com a gestão autarquia do PSD, como está à vista, mas também não é possível com a gestão autarquia anterior do Partido Socialista, com as provas que deu, e, portanto, não é por um nem por outro nós lá vamos. Não é com um nem com o outro, nem por um nem por outro nós lá vamos. Então, o PS teve essas oportunidades? todas nos últimos anos, e fez várias coligações. Olha, fez uma coligação pós-eleitoral com o Bloco de Esquerda. Fez uma coligação pré-eleitoral agora nestas últimas eleições com o LIVRE, inclusive com o LIVRE que foi nas listas do Partido Socialista. E, portanto, isso, connosco, para prosseguir a política errada, não. Connosco não. Nós não. Alimentar ilusões e falsas saídas, não. Para as soluções para as populações, para resolver as formas das populações, corpo inteiro, como sempre. Não, olha, eu vou sincero, de forma muito franca e muito sincera, foi uma conversa geral. Foi uma conversa geral sobre os aspectos gerais e até temas mais estruturantes do que estamos agora aqui a funilar, mas que é compreensível que assim seja. Queria sublinhar exatamente este elemento. Convergência do ponto de vista das respostas que é preciso dar. Convergência nas questões do programa político, diria assim, que é a Constituição da República. Convergência no problema dos salários, da habitação, da saúde. E, naturalmente, que há preocupações que foram transmitidas que nós estamos de acordo com elas e que penso que seria dar centralidade demasiado ao tema das autárquicas, porque não esteve tão presente assim na conversa que tivemos. Hão. 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 Trude!